Hoje meditaremos sobre os mártires de Canedemar, na Espanha, António Arribas e seus companheiros religiosos da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração. Discípulos fiéis e heróicos de Jesus foram mortos por ódio à fé em tempos de perseguição religiosa. Morreram simplesmente pelo fato de serem religiosos. Não eram agitadores. Simplesmente viviam sua vida de religiosos vivendo numa comunidade formativa. Viviam o carisma de ser amor em toda parte num povoado rural. Não eram em tabelas rituais. Não tinham livre acesso a palácios. Não morreram em praças públicas, entre infiéis, nas missões estrangeiras. Morreram como viveram, no escondimento de uma Nazaré. E morreram fora da cidade, com aquele a quem os seguiram. Na simplicidade, buscaram viver o serimento de Jesus, conforme indicou Paulo Apóstolo, também junto de Chimali. Morreram, reproduzir em si os sentimentos do coração de Jesus, buscar ter um coração igual ao dele. Assim viveram, assim morreram. Viveram pouco, mas viveram de fato porque encontraram o serve do Evangelho, que é vida e salvação. Oxalá, nos seja dado um pouco desse mesmo Espírito, para que o Evangelho brote em nós como uma fonte. Morreram no dia 29 de setembro de 1936. E foram beatificados no dia 6 de maio de 2017. Beato Antônio Arribas e companheiros, rogai por nós. Cuidado por nós. Se inscreva no canal.